Fala galera que quem fala é o Yezer e hoje eu vim falar sobre hashtags como elas funcionam e como você deve usá-las fechou fica aqui no vídeo comigo que com certeza você vai aprender de uma vez por todas como que funciona o uso de hashtags galera primeiro eu queria fazer aqui uma comparação vou explicar para vocês de uma forma mais simples o que é uma hashtag vamos supor que a gente está no museu eu e você que está aí assistindo e a gente está no museu do Louvre e no museu do Louvre tem lá a Mona Lisa e pode ter outro quadro lá eu nunca fui então eu só sei que tem a Mona Lisa só que a Mona Lisa na minha cabeça é um dos quadros que as pessoas mais buscam vê-lo né chegar ali perto tirar uma foto e as hashtags elas também funcionam dessa forma legal porque existem aquelas hashtags que todo mundo quer usar que todo mundo quer ver que são que nem as artes ou a arte da Mona Lisa e também existem as hashtags menores que não tem tanta gente querendo ver assim que pode ser uma outra outra peça ou outra arte exposta lá no museu do Louvre beleza então entenda isso e o que que acontece quando você usa uma hashtag você nada mais está fazendo do que pegando a sua arte expondo ela em um museu vamos supor que você tirou uma foto do seu gato e você quer postar o seu gato então nada mais inteligente do que mostrar a sua arte do seu gato no museu de gatos ou seja você poderia usar hashtag gatos ou gato ou cats ou cat e você iria expor ele estar expondo a sua arte o seu gato no museu de fotos de gato onde vão ter várias outras inúmeras outras fotos de gato esse é só um exemplo tá mas funciona como se fosse um museu beleza acho que assim fica de mais fácil entendimento se você entendeu isso depois comenta aqui se ficou mais claro para vocês e se vocês gostaram dessa comparação vamos lá só que para você usar uma hashtag sendo um criador de conteúdo ou sendo um logista eu vou te mostrar aqui as hashtags que você tem que usar tá bom então acompanha comigo no replay primeira coisa hashtag do seu nicho então quando você for selecionar as hashtag para ir para sua publicação lembra sempre de usar o nicho fechou segunda coisa hashtag do conteúdo da postagem o que que é o conteúdo da postagem já falamos aqui que o exemplo é de um nutricionista então vamos supor que nessa postagem de hoje eu esteja falando sobre alimentos sem glúten então eu poderia usar a hashtag é sem glúten ou hashtag glúten ou uma hashtag que envolvesse a palavra glúten você vai pesquisar lá nas hashtags basta você ir na barra de busca colocar em tags e você vai lá e pesquisa glúten e aí vai te mostrar as hashtags que mais estão sendo usadas que contém a palavra glúten beleza é assim que eu encontro minhas hashtags e recomendo que vocês façam assim também ninguém sabe a hashtag que vai bombar logo de cara faz a pesquisa vê o que a galera mais está usando que se aproxima daquela sua palavra terceira coisa hashtag de patrocinador ou de marca vamos supor que você sendo um nutricionista você queira falar sobre carnes e a marca da carne que você vai postar ou expor seja uma receita ou alguma coisa do tipo uma dica e você quer falar qual é a marca da carne então você poderia marcar por exemplo vamos supor que a marca da carne sadia é ou friboi e aí é interessante para você marcar dá uma olhada se a marca da hashtag ela é usada tá não só sai usando negócio assim porque você vai estar jogando uma hashtag fora porque já que ninguém tá usando ela é como se lá no museu tivesse uma uma arte que ninguém vai ninguém foi nem ninguém quer ir então é a mesma coisa não usa uma hashtag que ninguém tá usando porque não vai servir para nada outra coisa hashtag de localização para quem tem negócio físico ou é um lojista que vende físico também eu super recomendo que os hashtags localização em todas as postagens tá todas não só por exemplo eu sou de Brasília então poderia colocar nas minhas hashtags Brasília porque isso vai atrair certa forma o público que tá procurando por coisas de Brasília mas existe um extra aí que pode te ajudar vamos lá o que que você pode fazer já que você é de Brasília e eu dei o exemplo de nutricionista então você pode colocar nutricionistas ou nutricionista Brasília ou nutricionista BSB que é o que geralmente a galera chama Brasília né no caso de São Paulo SP no caso de Rio de Janeiro RJ e ver tem gente usando essa hashtag se tiver vou usar se não tiver esquece troca ela para uma outra coisa lembrando que você tem que usar também a localização né então procura ali alguma coisa que remeta o que você faz mais a sua localização ou sua localização vai tentando fazer um bem bolado aí beleza então galera essas foram as dicas né que eu pude dar sobre as hashtags só que tem uma galera que me pergunta muito e aí é hashtag na legenda ou hashtag no comentário uma pesquisa foi feita pela Instagram peraí calma aí que eu vou ler aqui para vocês uma pesquisa foi feita pelo Instagram hashtag research em 2019 e eles chegaram a seguinte conclusão as postagens que usaram as hashtags na legenda na maioria dos casos obtiveram mais alcance mais engajamento mais curtidas entretanto isso é apenas uma média não é uma regra até porque não faz diferença alguma você usar a hashtag na legenda ou nos comentários vai funcionar do mesmo jeito inclusive você pode perceber que se alguém comentar uma hashtag na sua publicação que não seja você a sua publicação automaticamente vai para as hashtags que essa pessoa colocou né vamos supor postei aqui um conteúdo e meu amigo veio comentou hashtag humor se você for lá ver nas postagens do humor não necessariamente sua postagem vai estar nas mais relevantes beleza mas certamente ela vai estar nas mais recentes pode procurar lá que você vai achar obviamente se for uma hashtag que tem milhões de postagens vai ser mais difícil encontrar porque milhões de postagens sendo feitas vai ser muitas postagens recentes então vai ser difícil você encontrar a sua ali mas ela certamente foi para lá beleza então esse é o vídeo de hoje se você não tá inscrito ainda por favor né se inscreve aqui acompanha os próximos vídeos e deixe seu like é like 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 como diz o muca muriçoca